A gente aproveitou a oportunidade da reunião, chamou todos os comandantes de destacamento, todos os comandantes das subunidades que compreendem o 18º Batalhão, são 14 cidades, e para falar sobre a preocupação que a gente tem com esse período eleitoral, para colocar os policiais no local certo, para que de forma que a gente consiga transferir para a população essa sensação de segurança, para a gente traçar estratégias aqui para garantir essa ordem pública à sociedade. Tanto nas 14 cidades, tratamos sobre a questão dos reforços que vão chegar, a questão da dinâmica como o serviço policial vai ser desencadeado, não só aqui em Presidente Dutra, mas nas 14 cidades que compreendem. A cidade de Presidente Dutra vai contar com 54 policiais só durante o dia das eleições. Antes também a gente vai contar com reforço, no mínimo umas 3 ou 4 viaturas operando nos 3 últimos dias, nos 4 últimos dias que antecedem as eleições, a gente vai disponibilizar esse reforço. Nas outras cidades, em média de 8 a 10 policiais, mas vai ter cidades que vão receber 15 policiais. A questão de Tumtum vai receber um reforço de 15 policiais. Outra situação, em Presidente Dutra, a gente especificamente, para a gente tratar mais especificamente, em Presidente Dutra a gente teve o cuidado de contemplar todos os povoados, todos os povoados vão ter guarnições de serviço e aqui na sede a gente vai contemplar com todas as escolas, vão ter guarnição policial que vai fazer esse policiamento. De forma que o eleitor consiga exercer de modo livre o seu direito de voto e que os protagonistas dessa festa da cidadania, dessa festa eleitoral, sejam realmente os candidatos e a sociedade. Os reforços são fundamentais. A gente, em contato com a juíza eleitoral, ela nos garantiu a presença do Exército e possivelmente da Polícia Federal aqui, na cidade de Presidente Dutra. Mas, diante disso, a gente dá a questão da segurança pública, tanto o promotor quanto a juíza eleitoral, a doutora Michele, quanto o delegado, o César Ferro, estão todos alinhados de forma a garantir essa ordem pública e essa garantia para o eleitor exercer de forma livre esse seu direito ao voto e a escolher o candidato que deseja melhor, achar melhor. A gente trabalhou nessa forma de apoio imediato, dessa forma de apoio imediato. Inclusive, a gente está trabalhando de forma que toda cidade tem uma guarnição à parte, que vai também participar da questão do policiamento da cidade, mas também ela está pronta para fazer condução de preso e dar apoio. Na questão aqui de Presidente Dutra, a gente está criando um grupo de pronta resposta, que é formado tanto pela Força Tástica e pela ROTEM, que são os policiais com conhecimento de controle de estúbios civis que, eventualmente, podem ser empregados a qualquer momento nas 14 cidades que compreendem o 18º Batalhão. A disputa eleitoral, no decorrer do tempo, começou a apresentar alguns tipos de problemas. Anterior, isso é uma cidade de um porte maior e apresentaram alguns problemas antes da eleição, de forma que o comando-geral da Polícia Militar decidiu por bem dar um reforço maior a essa cidade. A gente expôs a necessidade e o comandante-geral e o sistema de segurança disponibilizou um reforço maior a essas quatro cidades. As nossas guarnições estão orientadas a dar total apoio à mesa receptora. Nossos policiais estão preparados. A gente sabe da questão legal, que a gente mantém a distância de lá, mas antes do pleito, o policial já vai estar lá nas imediações da escola e já vai fazer contato com o presidente da mesa, já disponibilizando o telefone dele aqui, caso tenha necessidade de chamar e essa resposta e esse atendimento seja de imediato.